Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o Espiritismo. Olá, ouvintes da web rádio divulgar.net, está começando mais um programa o que é o Espiritismo. Eu sou Andréa dos Anjos e estarei com vocês a partir de agora, sempre com muita alegria e um grande prazer. Esse programa, que você já sabe, com momentos de reflexão, música e lógica, a nossa rola de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. E para hoje, a gente vai estar falando de Bem-aventurados os aflitos. E está aqui conosco, já conectadinha, a nossa amiga de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Flávia Moura. Amiga Flávia, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao programa o que é o Espiritismo. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos os ouvintes, espectadores do divulgar.net. É uma alegria a gente estar aqui com vocês. E você já sabe, participe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua dúvida, seu questionamento com relação à doutrina. Que a gente tem um programa especial no final do mês, de perguntas dos ouvintes comigo e Isabela Martins. Pode ser aqui, pelo espaço de recadinhos da Web Rádio, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aí aproveita, segue a gente, porque é por lá que mantemos vocês informados de toda a programação e também das estresses que a gente está aprontando para vocês. Agora vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Se puseres amor no tempo, que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás em gratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e benção naquilo em que te expressas. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Ah, se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Estamos de volta depois de um momento de reflexão e vamos dar início logo à nossa roda de conversa de hoje, que o assunto é bastante necessário, falando das nossas dores e das nossas aflições. Tati, roda a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa, o Espiritismo em Debate. Como eu falei na abertura, o tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco Kardeciano. Inclusive, é o capítulo maior dentro do Evangelho, e onde hoje, com a ajuda de Flavinha, a gente vai conversar e entender sobre essa mensagem do Cristo. Flávia, minha querida, bem-aventurados os aflitos. Como a gente pode entender essa mensagem que o Cristo nos trouxe? Bom, André, como você falou, não é por acaso que esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa aprender muito sobre este tema. Todas as bem-aventuranças que estão no Evangelho do Cristo, elas são relacionadas a uma vida maior, a nossa vida espiritual. Então, sempre quando fala bem-aventurados os aflitos, porque eles ganharão céu, porque eles serão consolados, não necessariamente aqui no imediatismo. Hoje eu estou aflita, amanhã eu já vou ser consolada e acabou. Numa visão muito mais ampla, que é o convite que a doutrina espírita nos dá de entender que nós somos Espíritos, estamos encarnados e temos uma vida. Tanto pregressa quanto progressa. Então, quando a gente começa a entender esse lugar que a gente está vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, as coisas começam a ficar, pelo menos, é mais consolador, vamos dizer assim, porque você começa a entender que as aflições elas não vêm de hoje, elas estão ali há muito tempo conosco e elas também não vão acabar amanhã, mas também vale como a gente vai lidar com elas no nosso dia a dia. Acho que esse é o grande ensinamento que este capítulo todo nos traz. E aí, Flávia, em cima do que tu acabou de falar para a gente, o entendimento da reencarnação é fundamental. Porque se não existir uma vida anterior e nem uma vida futura, essas promessas do Cristo, do modo geral, as bem-aventuranças, ela fica sem uma liga, vamos dizer assim, sem algo que dê realmente um sentido, uma coisa lógica. Porque se é só esse momento, nasceu, morreu, tudo que a gente passou e pá, ah, então qual é o sentido dessa promessa futura, que ele nos faz, esse convite da gente entender as aflições por que estamos passando no momento, porque tem um motivo anterior até mesmo, no momento agora que a gente vai ver, visando uma melhora futura. Então é fundamental o entendimento da reencarnação. Eu diria que de duas leis, que são muito importantes para os nossos estudos dentro da doutrina espírita, que é a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Então tudo que a gente planta, a gente colhe, sendo coisas boas ou coisas ruins. Então quando a gente consegue entender, compreender essas duas leis, a gente sai daquele lugar, como o Chico Xavier falava, da síndrome do coitadinho de mim. A gente sai desse lugar do coitado e vai para um lugar que não é mais esse lugar de vítima, necessariamente. Mas é lugar de que, se eu faço uma coisa, depois eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Aí a gente já pode engatar uma questão. Onde está a justiça das aflições, então? Justamente aí, né Flávia? Olha, neste capítulo 5, a gente tem um item todo específico falando sobre a justiça das aflições. E este item traz uma frase, que acho que só essa frase a gente poderia ficar aqui a tarde toda refletindo, que é as vicissitudes da vida têm uma causa. Uma vez que Deus é justo, esta causa é justa. Então, a partir deste entendimento, ninguém é vítima. Nenhum de nós. Então, se a gente acredita que Deus é misericordioso e bom, todo justiça, todo amor e toda caridade, a gente compreende que o que a gente está passando neste momento, isto é, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, eles são exatamente o que a gente deveria estar passando. Ou porque eu preciso cumprir algo que eu deixei lá atrás, de cumprir, ou porque eu me propus num projeto reencarnatório, a vir auxiliar alguém ou ter uma missão, a gente falando, não de nós, né, André, mas de espíritos mais elevados, nessa perspectiva de ter uma missão, por exemplo, a gente poderia dar o exemplo de Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, todos nós, espíritas, sabemos que é um espírito que reencarnou na Terra como médico, médico chamado médico dos pobres, e ele teve uma oportunidade de não estar mais conosco na Terra, né, só que ele tem uma missão que é do todo o coração dele, mesmo no plano espiritual, de cuidar de nós, de cuidar dos espíritos que hoje estão na Terra. Então, lógico que ele, no caso de espíritos como este, ele não vai mais estar sentindo essas dores e aflições, mas ele vai vivenciar muito, né, é uma escolha que ele faz. Agora, voltando para a justiça, então, se a gente entende que tudo que a gente passa não é por acaso, não é injusto numa perspectiva, você começa a perceber que a dor pode ser uma oportunidade de uma evolução espiritual. Aliás, eu diria que a gente só cresce na dor, né, porque enquanto não dói, a gente dificilmente sai de uma zona de conforto, né, ah, não está incomodando ainda, então eu vou ficando. E quando a gente passa por uma dor, isso traz um chacoalhão para a vida da gente muito grande e que acaba fazendo com que a gente tenha oportunidades, não que a gente em todas as oportunidades a gente aproveita, né, infelizmente a gente não aproveita todas as oportunidades que a gente tem. Vamos imaginar uma pessoa que fica doente, com uma doença muito grave, né, essa pessoa, ela tem a oportunidade quando está enferma de perceber coisas tão simples da vida, por exemplo, como tomar uma água sozinho, como comer, né, como respirar. A gente está vivendo este momento da Covid-19 e eu tive Covid, né, e eu tive, e hoje, eu nunca agradeci como eu agradeço hoje a possibilidade de respirar. então, eu acho que são coisas que a gente aprende muito a partir dessas dores que a gente passa e que daí a gente, se a gente compreende essa aflição como algo, é, aquele remédio amargo, né, que é ruim naquele momento que a gente está tomando, mas que acaba nos dando força para enfrentar coisas mais sérias e mais importantes. Então, Deus é justo e bom, a gente acredita nisso, a gente tem certeza disso, e a gente também tem certeza que ele não traz para a gente nós que construímos as nossas próprias aflições a partir do nosso livre-arbítrio, do que eu deixei de fazer, né, do que então, ou do que eu fiz de ruim para o outro, então, eu construo essas próprias aflições para mim mesmo, e Deus não castiga ninguém, né, ele nos criou como simples e ignorantes para sermos relativamente perfeitos, não como ele, mas para sermos felizes, né, e a felicidade também, né, Andréia, é um assunto desse evangelho do capítulo 5, né. Verdade, agora, essa reflexão que você nos convidou, Flávia, é importantíssima, que é a primícia para mim da fé raciocinada que a doutrina nos convida, se eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom, então, tudo que a cruz acontece, ele é onisciente, é onipresente, ele sabe de tudo, então, ele com certeza sabe de todas as nossas dores e os nossos sofrimentos, isso tudo acontece de mal ou de bom para nós com a permissão dele, então, se eu estou sofrendo ou se eu estou muito bem, é justo, né, então, é um convite já, uma coisa bastante importante que é a resignação, que essa lição nos traz essa virtude para a gente trabalhar em nós mesmos, porque afinal de contas, como tu bem falaste, o que nós passamos é fruto do nosso livre-arbítrio, seguindo a lei de causa e efeito, se eu plantei uma boa semente, eu vou colher bons frutos, mas se eu equivocadamente plantei uma má semente, eu vou colher maus frutos, porque todo aquele, como disse Jesus, aquele que tem que pagar qualquer centil, uma coisa assim, aquele que deve, é mais ou menos assim, só entrará no reino dos céus se pagar até o último centil, ou seja, quando nós chegarmos à perfeição, que é uma perfeição relativa, bem falado pela Flávia, porque a perfeição absoluta é somente Deus, se tivesse uma outra, ele não seria mais único, então, para a gente chegar nessa perfeição, a gente tem que se laborar, aprender, e é justamente nessas vivências, a gente se quitando com a lei, que a gente consegue chegar nessa situação, que é muito importante o entendimento desse capítulo, para nos auxiliar, porque afinal de contas estamos num plano de provas e expiações, devido à nossa condição, então se a gente ainda é muito devedor da lei, que é normal, porque faz parte do processo da educação, a gente levar aqui mesmo, a gente mais erra do que acerta, para a gente conseguir acertar, errou muito mais, né, até a gente diz, meu Deus, acerta essa aqui, eu tenho aquela sorte, porque, né, foi de primeira, mas, quanto na maioria das vezes a gente, quanto mais é para poder acertar, que é justamente onde a gente aprende, quando às vezes a gente acerta de primeira, talvez nem aprendi, foi ali que deu, que bom, deu, mas isso não quer dizer que eu aprendi, né, Flávia? Exatamente, e quando eu acertei, talvez não seja de primeira, né, Andréia? Porque também neste capítulo tem uma questão interessantíssima, que é a questão do esquecimento do passado, né, nós temos essa misericórdia divina de esquecer dos nossos atos do passado, das encarnações passadas, porque você imagina se hoje, pela lei da evolução, nós somos a nossa melhor versão, imagina o que que a gente foi ontem, né, então se a gente ficar lembrando e se culpando, imagina a dificuldade que a gente teria de perdoar, por exemplo, de conviver com uma pessoa que nos fez mal, né, então a gente tem isso que você falou, e às vezes se a gente está acertando agora, a gente já errou muito antes, né, então a gente também está tendo mérito hoje desse acerto que a gente acha que é de primeira, mas dificilmente esse acerto vem de primeira. Com certeza. E com isso a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta para esse papo bom junto com a Flávia, vamos ouvir A Lei com a banda Simplesmente Altos. A Lei Eu quero agora lhe falar que tudo que acontecer ao meu redor não encontrará curado em meu ser porque eu sigo o meu destino que é do criador de tudo isso mesmo que tudo venha contra o meu objetivo mesmo que eu tenha que renunciar aos bens indignos materiais prefiro te seguir Senhor prefiro lutar pelo que acredito prefiro prefiro te seguir Senhor prefiro lutar pelo que acredito pois a vida é eterna a vida é eterna e tudo que fizerem terão que responder é a lei é a lei é a lei é a lei a lei divina a lei divina a lei que vem de Deus pronunciada por Jesus pois a vida é eterna a vida a vida é eterna a vida a vida é eterna e tudo que fizerem terão que responder é a lei é a lei a lei divina a lei divina a lei que vem de Deus pronunciada por Jesus eu quero agora lhe falar voltamos vamos dar continuidade a nossa roda de conversa de hoje junto com a Flávia e estamos falando de Bem-aventurados os aflitos capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Flávia já que bem-aventurados são os aflitos né a gente procurar as aflições agravando as próprias provas da vida tem mérito vale a pena olha essa é uma pergunta que a gente eu acho que deveria se fazer mais né porque a resposta que o Evangelho do Cristo nos traz é não né mas muitas das vezes Andréia a gente acaba fazendo isso de forma equivocada né então nos nossos atos é bom a gente pensar fazer uma reflexão sobre a diferença por exemplo entre a dor e o sofrimento várias obras espíritas Joana de Ângeles que trabalha muito com essa ideia da psicologia né do Evangelho o próprio Adenal é novais da psicologia do Evangelho os livros Demâncio do Fou que trazem essa reflexão né nos fazem pensar nessa perspectiva da relação entre dor e sofrimento pronto a dor é a aflição que eu tenho que passar né é o que eu venho aqui pra ou encobrir de amor as coisas os atos equivocados que eu fiz no passado ou cumprir um projeto reencarnatório que eu mesma muitas das vezes escolhi numa prova né numa aprovação e o sofrimento seria aquele excesso da aflição né é o que eu não preciso passar mas que muitas das vezes a gente se compraz naquela dor e a gente acaba o lugar do vitimizado é um lugar que arregimenta muitas enfermidades tanto enfermidades psíquicas emocionais e enfermidades também físicas né aí tá a medicina pra nos dizer essas doenças psicossomáticas mesmo um câncer né que pode ter um fundo a gente lê muito sobre essa questão de saúde espiritualidade um fundo de dificuldade de perdoar por exemplo que talvez seja a nossa maior aflição nesse planeta de provas e expiações né a dificuldade de perdoar o outro e a dificuldade do auto perdão porque a gente também vive se culpando eu brinco muito com a minha mãe né que mãe é quase sinônimo de culpa a gente tá sempre nessa relação de auto culpa então essa pergunta que você faz se há mérito em procurar as aflições agravando as provas não há mérito mas infelizmente a gente procura muitas das vezes daí sabe o que acontece André a gente se compromete mais eu vim pra cumprir uma determinada missão né e a gente fala missão gente nós não estamos falando de grandes missões não a missão de ser mãe a missão de conduzir um outro ser é uma grande missão né a missão de pessoas comuns que a gente tá falando e muitas das vezes a gente acaba se comprometendo mais porque a gente quer fazer exatamente isso agravando as nossas provas e daí a gente vem com uma oportunidade com um desafio grande não cumpre a gente volta pro plano espiritual e nos é ofertado vamos dizer assim uma oportunidade ainda maior né e daí talvez algo que eu ia provar eu vou espiar né não tem mais jeito eu vou ter que passar por aquilo pra eu conseguir evoluir e isso não é pra mostrar pra ninguém pro criador né não é pra mostrar pra Deus essa ideia de que Deus castiga Deus é assim não é pro nosso próprio pra nossa própria trajetória né pro meu melhoramento porque a própria doutrina nos fala no Pentateuco e num dos livros do Pentateuco que é o céu e o inferno que o céu e o inferno são estados da alma da gente então a gente pode estar aqui encanado no céu ou no inferno né então como que eu vou passar por essas aflições se eu se eu for procurar mais aflição do que eu já tinha que ter eu vou agravar ainda mais essa prova e daí isso que eu passaria que eu teria condição de passar eu vou me comprometendo e daí vira uma bola de neve por isso que a gente vê muitos espíritos reencarnando já com doenças congênitas né com muitas enfermidades quantas crianças a gente não não tem percebido que já vem logo nos primeiros anos de vida com algumas enfermidades que a própria medicina às vezes não explica né são esses comprometimentos que a gente vai tendo no decorrer das nossas encarnações então Andréa não há mérito a gente precisa passar por algumas provas né estamos aqui num planeta de provas e expiações não é um mundo feliz né totalmente feliz dessa visão mas estamos aqui sim para sermos felizes para sermos pessoas mais felizes que pudemos ser com dores sim mas com momentos também de felicidade então nada disso é eu tenho uma amiga que fala assim vocês espíritas ela não é espírita né e ela fala parece que vocês gostam de sofrer adoram falar da dor né mas a gente fala da dor numa perspectiva já de um entendimento dessa dor eu preciso entender essa dor para lidar com ela né aliás para eu me livrar dela né para eu ultrapassar os meus desafios aí a gente está falando muito dessa questão de para trás para frente para trás para frente como a gente remonta essas causas pretéritas e atuais das aflições como é que a gente consegue fazer esse remontar neste capítulo a gente tem os itens das causas presentes das nossas aflições e depois um item das causas pretéricas né do passado então é bem claro esse entendimento que as coisas que a gente está vivendo hoje elas remontam questões que ficaram lá atrás ou então mesmo que estão nessa lei de causa e efeito né do que eu faço e assim não é aquela história de pagar com a mesma moeda então se eu fiz uma coisa assim eu vou ter não é uma coisa tão direta assim isso está muito mais no nosso íntimo por exemplo se eu fui antes uma pessoa muito rancorosa com dificuldade de perdão que pisei muito nas pessoas talvez eu venha porque muitas das vezes eu escolhi isso lá no meu projeto reencarnatório numa situação de sujeição pra eu aprender a ter humildade pra eu aprender a perdoar o outro né então muitas das vezes essas causas elas estão relacionadas elas podem estar relacionadas em vidas pretéritas como a gente falou uma criança que nasce com uma enfermidade ah é um problema de nascença muita das vezes se a gente vai buscar a história daquele espírito a gente vai perceber que esse espírito precisava daquela condição pra conseguir evoluir né e isso é tão interessante né André que a gente começa por isso que essa minha amiga fala que a gente fala da dor de um jeito que parece que a gente gosta da dor mas é muito consolador você entender que hoje você tá numa situação que vai te ajudar a evoluir ela 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 nasceu pra isso essa dificuldade ela existe muitas das vezes pra nos frear né de coisas por exemplo que a gente faria pior pode falar essa tua fala foi importantíssima a gente fala da dor pra entender justamente pra não cair naquela pergunta anterior de agravar as nossas a nossa situação os nossos sofrimentos justamente porque a gente busca o entendimento se eu consigo entender que se eu remontar bem hoje eu estou passando por essa situação eu não consigo achar nenhum equívoco meu agora pra poder eu estar passando é anterior então o que que eu posso fazer pra eu sair dessa situação buscar a solução como diz tá no evangelho buscar e acharei bater e abrir e usar o convite do Cristo é sempre pra gente é pra frente aquela esperança de trabalhando e não aquela esperança de esperar ah eu estou sofrendo Deus tá vendo esse meu sofrimento eu vou esperar que a solução vai vir mas eu não faço nada pra sair aí não é esperar nesse sentido de esperança e sim acomodação já é muito diferente então o entendimento aí volta a questão da fé raciocinada nos liberta pra gente realmente buscar a nossa melhora porque nós estamos aqui justamente pra usar a cachola pra nos reinventar a gente evoluir a gente progredir e aprender e não se conformar e não em ainda piorar a situação como como bem falou Flavinha ainda tem outra coisa que eu gostaria de complementar naquela tua fala com dizendo ah se eu fiz uma coisa ruim pagar na mesma moeda aí meus amigos é a lei de Italião que Jesus nos trouxe a outra versão que não é mais por assim olho por olho olho por olho todo bem é bem e ele ele tira uma multidão de pecados então toda a minha ação no bem vai entrando naquela contabilidade quando eu tenho que que passar por alguma situação é vamos dizer assim o mínimo o melhor que Deus nos tem pra gente se quitar e resolver porque a gente tem uma contabilidade das ações que toda ação no bem que a gente pratica está em favor primeiro nosso eu pratico uma bondade ao meu próximo ele é auxiliado ele é ajudado mas a mão que ajuda é a primeira a ser perfumada né Flávia por isso que a lei é de causa e efeito a causa é uma coisa mas é o efeito que ela propõe e aí pra gente poder se resolver não vai ser na mesma proporção né você falando nisso Andréia eu lembrei de uma historinha que eu li num desses livrinhos do Chico Xavier preces diversas tal eu posso contar essa historinha rapidinho pode deve eu gosto demais de historinha então uma história de um senhor espírita né que muito trabalhador da casa espírita e que era metalúrgico se não me engano trabalhava numa fábrica e ele perdeu um dedo um dedo mendinho não sei se você sabe dessa história e ele ficava muito muito inconformado né no fundo do coração dele sobre essa questão como que ele no fundo no fundo né como que ele um trabalhador do Cristo incansável tal tantas pessoas naquele lugar naquela fábrica como que ele foi o escolhido pra ter tido aquele acidente retirar o dedo tal e ele um certo dia tava numa reunião mediúnica que ele participava da casa espírita qual ele era um trabalhador assíduo e muito responsável e teve a oportunidade da espiritualidade mostrar pra ele meu irmão a gente tá sentindo do seu coração inconformado com essa situação a gente queria pedir a permissão pra te mostrar né uma uma coisa uma situação pregressa na sua vida e mostrou pra ele as experiências né equivocadas que ele tinha tido em reencarnações passadas e lembrou a ele um compromisso no seu projeto reencarnatório que ele viria nesta vida e ficaria sem o braço todo sem um braço né e consequentemente sem uma mão e sem os cinco dedos e a espiritualidade mostrou pra esse nosso irmão que olha como o que a Andréia acabou de falar o amor cobre uma multidão de pecados né como ele tava um trabalhador muito assido naquele momento ele em vez de perder um braço todo com a mão e os cinco dedos tinha perdido apenas um dedo mendigo e que era pra ele agradecer todos os dias ele ter né pedido este dedo somente porque o comprometimento que ele veio cumprir era muito maior do que aquilo mas como ele já tava desperto fazendo bem ajudando as pessoas ele tinha tido esse mérito de não perder tudo e a espiritualidade ainda falou meu amigo continue neste caminho porque assim você vai conseguir construir esse dedinho mindinho é só pra você lembrar né de que que é essa história que a gente tava falando de que ninguém é vítima e que ele a partir daquele momento o Chico narra né num livro que ele começou a agradecer todos os dias essa experiência né esse dedo que ele não teve quer dizer que é que fazia ele lembrar dessa magnitude que é Deus como a gente falou no início misericordioso e bom e justo né que olha que beleza ele tomando uma postura conseguindo trilhar um caminho de edificação ele consegue nesta reencarnação não ter aquela perda que ele teria então acho que isso serve pra gente pensar nisso e uma coisa que você perguntou sobre a onde estão as causas né na vida pregressa ou na vida atual é bom a gente também fazer uma reflexão porque às vezes quando a gente começa a estudar a doutrina é fácil a gente achar que tudo tava na outra encarnação né muita coisa Andréia a gente pode arrumar agora eu não preciso morrer pra nascer de novo pra eu me melhorar não a escola é na terra eu estou aqui eu não estou aqui a passeio né eu estou aqui exatamente nessa escola de provas e expiações ensaiando ser um planeta num projeto de regeneração mas que eu costumo brincar que essa regeneração eu não vou sentar na janelinha do trem e esperar vir a terra regenerada eu entrar nessa terra né quem faz essa regeneração somos nós com os nossos atos porque se a gente está demorando pra regenerar é porque a gente ainda está dormindo né então a gente também tem que ter esse entendimento porque muitas das vezes fica fácil ah eu estou procurando aqui mas eu não estou achando gente pensar na dor é um processo é um processo de autoconhecimento né é um processo de auto amor de se perdoar parar de ficar se culpando mas de identificar onde que está o equívoco nesta vida porque eu ainda consigo de hoje pra amanhã sim mudar o mundo né é urgente é urgente quando o evangelho do Cristo fala muitos os chamados e poucos os escolhidos o escolhido não vou ser escolhido pelo outro eu vou me escolher né então quando a gente tem esse entendimento eu vou escolher ser hoje melhor do que eu posso ser né melhor do que eu fui ontem então acho que aí a gente consegue ser mais proativo então as muitas das nossas enfermidades das nossas aflições as causas estão aqui agora muitas das vezes a gente tem dificuldade de ver né ou não quer ver ou não quer ver e aí perde a oportunidade porque a dor a aflição são oportunidades de crescimento justamente por essa reflexão a situação se apresentou a gente parar e refletir por que por que que aconteceu isso é um filho problema é um casamento que acabou eu perdi um emprego por que que essa essa situação me convid me chegou qual é o convite que ela está me fazendo pra poder eu realmente repensar e refazer o meu caminho é uma oportunidade de crescimento se a gente deixa passar e vai vivendo e ah não a culpa a gente se separou a culpa foi dele ah meu filho é meu filho é um ingrato ah eu perdi o emprego ah o meu patrão que que não viu o meu valor sempre colocando a culpa nos outros e não vendo a nossa parcela porque tudo tem a nossa parcela não adianta tanto na vitória como na nas dificuldades tem a nossa parcela tem a nossa nosso contributo porque a gente faz parte além da sociedade a gente não está só então em qualquer situação que a gente está interagindo tem a parcela de um e tem a parcela do outro vamos refletir eu posso até ter contribuído menos pra aquela situação mas de certa forma eu contribuí e se eu estou sendo afetado é porque eu tive aquela aquela contribuição significativa pra ter me atingido então onde é que eu refaço isso pra não mais acontecer e eu costumo dizer Flávia lição não aprendida hoje ela vem amanhã só que vem bem mais difícil então a gente tem que é tipo a história de repetente né a gente vai repetindo na escola vai ficando mais difícil aí a gente vai ficando grande os coleguinhas pequenas acabam até desistindo porque vai ficando ainda mais difícil então lição não aprendida hoje meus amigos fica mais difícil amanhã porque a oportunidade foi dada e você perdeu então vamos realmente refletir pra gente perceber e corrigir não perder essa oportunidade que é também de progredir com isso a gente faz mais um breve intervalo e já que a gente volta vamos ouvir paz e amor com a banda sol de outubro um dois três quatro que a gente volta Um lar de amor eu vou construir Vou ser bem forte, eu não vou desistir Construir a família que eu sempre sonhei Vou dar amor que eu nunca ganhei Quero construir estrutura de amor Quero plantar o bem a favor A humanidade precisa de paz Hoje eu quero é me sentir capaz Eu só quero paz e amor Quero ver a beleza da flor Quero ver o amor se espalhar Em atitudes que eu possa espelhar Eu só quero paz e amor Ser feliz e não sentir dor Quero ver a beleza da flor Misturado com perfume da flor A humanidade precisa de paz A humanidade precisa de paz Um lar de amor eu vou construir Vou ser bem forte, eu não vou desistir Construir a família que eu sempre sonhei Vou dar amor que eu nunca ganhei Quero construir estrutura de amor Quero plantar o bem a favor A humanidade precisa de paz Hoje eu quero é me sentir capaz Eu só quero paz e amor Quero ver a beleza da flor Quero ver o amor se espalhar Em atitudes que eu posso espelhar Eu só quero paz e amor Ser feliz e não sentir dor Quero ver a beleza da cor Misturada com o perfume da flor Eu só quero paz e amor Mergulha na beleza do olhar Construir o bem a favor Com exemplos de se orgulhar Paz e amor 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 Eu só quero paz e amor Estamos de volta, dando continuidade à nossa roda de conversa Eu e Flavinha falando de Bem-aventurados os Arquitos Flávia, aí a gente vamos começar nesse bloco a falar da resignação Que a gente diz, né, bem sofrer, que a gente tem que entender Tá, então por que a gente de fato tem que ser resignado diante da dor E não revoltar, não, enfim André, tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo Que fala da obediência ao consentimento da razão E a resignação é o consentimento do coração, né Então para além de entender, a gente precisa sentir A gente só consegue ser resignado quando a gente sente isso do fundo do nosso coração E isso é uma construção, isso é resultado de um trabalho, né Não é de hoje para amanhã que eu vou conseguir ser resignado Com algumas coisas que mais me incomodam A resignação, meus amigos, é como a gente arrumar desculpas para os erros dos outros Seria mais ou menos isso Então em vez de eu ficar, como a André tinha falado no bloco anterior Colocando a culpa nos outros É um momento de eu ser um pouco mais rígido comigo Com as minhas atitudes, né E aliviar, vamos dizer assim, entre aspas, né A barra dos outros Porque quem vai prestar contas sobre a minha vida sou eu mesma Não é o outro, né Então o que eu puder assumir nessa condução da minha vida Então a resignação, ela é um ato construído Lógico que a partir da fé raciocinada Ela é um ato que talvez eu precisa compreender primeiro Esses desígnios de Deus Para depois eu conseguir aceitar do fundo do meu coração Eu diria, viu Andréia, que a gente tem muitas experiências terapêuticas Convencionais na Terra que nos ajudam a se resignar Por exemplo, se eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade E se eu faço um processo terapêutico psicológico, por exemplo Eu faço uma busca por um autoconhecimento Eu caminho para um processo de resignação Não é uma coisa separada, né É uma busca de um melhoramento Porque a pessoa que não consegue sentir este ato da resignação Ela vai ser uma pessoa muito amagurada Melindrada Porque tudo vai ser como se tivesse o universo inteiro Conspirando contra ela Quando a gente muda essa chave E começa a perceber Qual que é o meu A minha contribuição para essa aflição Talvez num casamento, como você falou Um casamento que não deu certo Mas a culpa será que é só do outro? Em que momento que eu permiti? Mesmo que eu naquele momento Poderia aos olhos materiais do mundo Ser a vítima daquela situação Mas como que eu permiti isto? Então se a gente começa a perguntar Você vai ter um processo De não só colocar a culpa no outro Aliviar o outro e falar assim Mas eu também me deixei influenciar E daí você começa a ter Então é um processo Que inicia nesse entendimento Nessa compreensão Mas ele se completa no sentimento Tanto é que a resignação é um caminho para o amor Um dos caminhos para a gente atingir o verdadeiro amor É um passo E Flávia, eu digo que é muito importante Que por exemplo Um luto Uma doença incurável São coisas que você não tem o que fazer Além de entender E aceitar aquela situação E lidar E lidar com ela Pois é Aceitar que eu falo justamente no lidar Porque se Por exemplo Eu estou com uma doença incurável Se eu não procurar Tá, é isso Então o que eu posso fazer Para ter uma melhor condição até Enfim O que eu posso buscar Então aceitar aí E ter uma condição melhor de vida Um luto Nesse momento que está tão presente nas famílias Se eu não entender Aconteceu Não aceitar E melhor lidar Que é essa questão da resignação Com essa situação E realmente vivenciar o luto Mas se eu me revoltar Deus não existe Eu não querer mais saber de ninguém Abandonar meus filhos Se tiver outros Abandonar e tal Eu vou estar agravando ainda mais a minha situação Aí sim vou sofrer muito Vou estar agravando já uma condição difícil Que eu poderia melhor lidar Porque não tem o que fazer A pessoa desencarnou Ela não vai voltar Aquela doença que foi diagnosticada Tardia E tal Não tem jeito Bem Então se eu não fizer nada Vai ficar ainda muito pior Então o que eu Se eu não fizer Então eu tenho que Aconteceu isso O que eu posso fazer Para eu ter uma melhor Uma melhora Ajudar aqui meus parentes Olha Para poder Eu partir Se for o caso De uma maneira mais tranquila Deixando tudo resolvido Então é como tu falaste A questão do coração Que é do amor É o desapego Enxergar além E não só a sua dor Que é grande sim Mas se a gente Eu acho que é a diferença Da dor e sofrimento Flávia A dor é necessária Mas o sofrimento Como às vezes eu digo Às vezes é escolha Você escolhe sofrer Justamente agravando A situação É o excesso É o excesso Exato Então se não sinceramente Precisava passar Exato Por isso que eu digo A dor Às vezes é necessária E qual é E pela inteligência Como é que eu faço Para melhor lidar com ela E sair dessa situação Quando eu passo Para a revolta Para o Itaú Aí eu caio No sofrimento Que é Que foi uma escolha minha É equivocada Mas foi Que poderia ter sido Diferente Então aí Até o fato De eu não buscar Uma ajuda Exterior Como você falou A pessoa com problema Psicológico Não buscar uma ajuda Já ela está agravando A sua situação Que já não é fácil Às vezes ela se embolta Na culpa E agrava ainda mais Uma situação difícil Em vez dela Aceitar O que eu posso fazer Para melhorar isso Então esse é o grande Convite da resignação Da gente aceitar Aquela situação E buscar E uma coisa Para a gente pensar Que a resignação Não é algo passivo Não A resignação É um ato ativo É um ato Justamente Porque tem alguns Equívocos Alguns entendimentos Equivocados De achar Que o ser resignado É aquele conformado Com tudo Não A resignação É um ato De muita coragem Eu diria Inclusive Você se propor A este ato De resignação Que você A partir disso Abre outras possibilidades Como você falou Uma pessoa Que está com uma doença Terminal Como que eu vou poder Viver da melhor maneira Possível Os meus últimos dias Na terra Dessa encarnação E às vezes Este ato Ele vai influenciar Tanto no bem As outras pessoas A gente vai olhar E vai falar Nossa Você viu fulano Mesmo com esse problemão Olha Está aí Mostrando Para a gente Quer dizer É um ato Mesmo Não é uma Passividade Não é Não é uma zona De conforto A resignação Muito pelo contrário É um ato de coragem Leva até o outro A resiliência Porque você Uma história Bateu Aí eu Respirei E vou à luta Então é justamente O que a gente fala Do envergar Envergar e não quebra A resiliência Porque você Tem aquele impacto A resignação Faz você Tá Esse fardo Sim Aí você Tá E aí Aí vem a resiliência Para Vou ressurgir Vou Não me Não me quebrou Vou voltar Como é que eu Como é que eu faço Enfim Então já leva A outra E volta De uma resignação A gente volta Muito mais forte Sim Para enfrentar Inclusive Outras Provas Maiores Né A gente sai Mais forte De uma situação Quando a gente Realmente É do fundo Do nosso coração Resignado Né A gente Tem essa força A gente Meio que Falou Logo Do primeiro Bloco Mas Eu tenho Que puxar De novo Jesus Disse que a Felicidade Não é Deste Mundo Então Aí Seria motivo Para a gente Se conformar Estamos vendo Que não Né Flávio Estamos vendo Que não Porque como eu Falei A gente Vive num Planeta Aqui De provas E expiações Lá no próprio Livro dos Espíritos Tem a classificação Né Dos planetas Mais felizes Do que os nossos E os mais comprometidos Do que os nossos Também Nós estamos Ali Engatilhando Né Começando Ali A esse momento Tentando chegar Num processo De regeneração Mas assim A felicidade Total Não é Deste mundo Nós não vivemos Num mundo Feliz Mas é interessante A gente perguntar Né André De que felicidade Que a gente está falando Porque se a gente Fala de uma felicidade Numa perspectiva Material É Ela é Também Assim Aquilo que vai Acabar aqui É o efêmero Né Aquilo que vai Passar Que não vai Ficar Então a felicidade Que a gente está Falando É a felicidade Da vida eterna Né A felicidade Da continuidade Da vida Tem uma questão No livro dos espíritos Que está lá Lá no quarto livro Das esperanças E consolações É A questão é 922 Eu posso ler É bem curtinha Dá para explicar Para a gente É Kadek Pergunta Né Aos espíritos A felicidade Terrestre É relativa A posição De cada um O que basta A felicidade De um Faz a infelicidade Do outro Entretanto Há uma medida De felicidade Comum A todos os homens E olha a resposta Da espiritualidade Para a vida Material A felicidade É a posse Do necessário Para a vida Moral É a consciência Tranquila E a fé No futuro É muito Assertiva Né Essa resposta Quer dizer Então A gente pode tirar Aqui A felicidade Mesmo numa perspectiva Material É eu ter O necessário Porque Muitas das Vezes Se eu tenho O supérfluo Eu não vou Conseguir lidar Com ele E daí Às vezes O que eu mais Peço Para Deus Nas minhas Preces Que a gente A gente ainda Pede muita Coisa equivocada Né E a gente Fica falando Deus não me Ouve Eu peço Para passar Num concurso Público E para ter Uma vida Melhor E para Receber Um salário Melhor Por exemplo E Deus não me Ouve E daí A gente Pergunta Será que eu Daria conta Desta outra Vida Que eu estou Planejando Para mim Então Olha que definição Mais precisa De felicidade No plano Material Eu ter o necessário Para viver No plano Numa perspectiva Moral Eu ter Essa perspectiva Da fé No futuro E que daí Tem tudo a ver Com o que a gente Está conversando Desde o início Dessa roda Que é essa coisa Entender As minhas Experiências Passadas Entender A minha vida Presente E entender Que essas aflições Nós mesmos Criamos Elas são Na verdade As consequências Dos nossos atos Então Deixa eu só te pedir Aqui então Para a gente já entrar Nessa daqui Porque meio que A gente já está respondendo O que seria então A infelicidade real Já que os espíritos Nos alertando Que a felicidade Material Seria Do necessário E a felicidade Moral Seria da consciência Tranquila Então a gente já está Entrando mesmo Nesse último Que eu queria conversar Contigo Porque justamente O que seria A infelicidade real Essa infelicidade Pois é O evangelho Nos mostra Que essa infelicidade Real Ela não é No ato Em si Que a gente Acha que é O ruim Que é o que Aconteceu de ruim Mas é muito mais Pelas consequências Dos nossos atos Essa seria A infelicidade real Então não é Um sofrimento Que eu estou passando Agora É Um ato Equivocado Qual será A consequência Deste ato Né Então mais uma vez André Essa perspectiva De uma vida maior Da nossa verdadeira vida Que é a vida espiritual Porque às vezes Esse obstáculo Que eu estou passando aqui Ele é necessário Por exemplo Para me frear De alguma coisa Que eu faria pior Né Então eu tenho Uma limitação Mas às vezes Pode ser um freio Que vai me ajudar A não me equivocar mais E nos nossos olhos materiais A gente acha Que aquilo é infelicidade Poxa Eu não consegui Eu não Sempre eu chego perto Mas eu não consigo Daí a gente pode Parar e perguntar Será que eu já parei Para pensar Que isso pode ser Uma providência divina Né Que isso pode ser Algo para Perguntar mesmo Agora A infelicidade real O evangelho É bem claro Está nas consequências Dos nossos atos Equivocados Então Que eu posso Também colher Esses frutos Aí Nesta Ou nas próximas Daí a gente Está falando Agora De coisas Que a gente Está fazendo Hoje Que na lei De causa e efeito Eu já vou Colher Agora Ou então Eu posso Deixar Essa colheita Para uma próxima Encanação E daí O comprometimento Como você falou Não aprendi a lição Essa lição Vai ficar mais difícil Né Ela vai ficar Vai ficando mais Complicada Para a gente Dar conta Falando de historinha Eu me lembrei também Uma outra historinha De Chico É Uma vez Uma mãe Chegou com um filho Na cadeira de rodas Ele era só o cotoquinho Não tinha as pernas Não tinha o braço E era uma vida De muito sofrimento E ela Se Chico Por que que Deus Me mandou Uma prova tão difícil Dessa Meu filho Nessa condição Toda E ele olhando Para aquele rapaz Aí Emmanuel Disse para ele Que foi uma bênção Aquela condição Porque Ele Já tinha É um Suicida De Assim Várias né Sucessivas Então ele veio Nessa condição Para ele não Se comprometer Ainda mais E ele Mesmo daquele jeito Estava Maquinando Como ele ia fazer Para Se matar de novo Todo daquela condição Mas ele já estava A vida dele Era planejar Como que ele ia Conseguir fazer Isso que ele não Queria mais viver Naquela condição Então Em cima disso Às vezes a gente Pensa Nossa Quanto sofrimento Mas Não será um freio Para a gente Justamente Não se comprometer Mais No caso aí Esse exemplo Que eu me lembrei Então Ver o quanto É a da misericórdia De Deus Para conosco Porque é necessário A gente vir Para a gente Progredir Mas às vezes A gente realmente Não consegue E aí Às vezes A gente vem Nessa condição Como tu falaste Que às vezes Nos limita E a gente Não entende Por que Mas aí a gente Volta lá Para o comecinho Se Deus é justo É porque O que Deus Está nos acometendo É também justo Tem Tem um Um fundo De 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 Verdade Nessa situação Então aí Entra A resignação Para eu entender A minha resiliência Para eu Me movimentar E usar a inteligência Para Sendo sempre ativo Para buscar O progresso E o melhoramento Na Cláudia E a gente Tem um caminho André Que é a caridade A nossa Grande bandeira Da doutrina espírita Nessa perspectiva Porque para a gente Sair Às vezes De olhar Para o próprio Umbigo Ficar muito Se lamentando Da vida Se a gente Vai Para a sociedade E vai Olhar O outro Conseguir Ter essa Alteridade Conseguir Se sensibilizar Sentir Sentimentos No nosso coração Como sentimento De piedade Por exemplo De misericórdia De olhar Para o outro E sofrer Com o sofrimento Do outro A gente também Vai desapegando Dos nossos Das nossas Aflições Então Então um caminho Assertivo Para a gente Parar De se lamentar E se Autoculpar É o caminho Da caridade Seja ela Uma caridade Material Uma caridade Moral Aonde a gente Estiver Pode ser Na casa espírita Mas pode ser Em todos os lugares Da nossa vida No nosso trabalho Na nossa família Que é próximo Mais próximo Que a nossa família E às vezes Mais difícil Da gente Praticar Essa caridade Então acho Que a gente Tem também Não é só Ficar se lamentando A gente Tem um caminho A gente Tem um norte Que é esse De olhar Para o outro E quando a gente Está num trabalho Caritativo Que a gente Sente prazer A gente Esquece Das nossas Dores Então acho Que isso Fica A grande Lição Para nós Cristãos De conseguir Olhar Para o outro E de conseguir Eu costumo Brincar Que a dor Ela não deve Ser medida A dor Que mais dói A maior dor É a que dói Em mim A que está doendo Em você Eu não estou sentindo Mas quando a gente Se coloca À disposição Para ouvir Por exemplo A dor Do outro Naquele Momentinho Acontece Um fenômeno Que a nossa Dor para Um pouquinho Porque a gente Está disposto A ouvir A dor Do outro Então este Processo Da caridade Ele é um processo Também curativo Nessa perspectiva Para a gente Sair Dessa Lamentação E para a gente Ter Essa força De entendimento E de saber Que a gente Só vai também Ser feliz E ter uma Felicidade Quando os outros Também ao nosso Redor estão Feliz Porque ninguém É feliz Sozinho A gente não vai Subir no topo Sozinho E ser feliz E ser feliz No espiritismo É tão assertivo Que o capítulo 6 É o Cristo Consolador Então depois Desse mar De entendimento Das nossas Aflições Vem aquele Bálsamo Para as nossas Almas Mas Flávia Com essa tua Fala Da caridade Aí a gente Consegue Fechar Esse capítulo Lembrando também De outra virtude Que ele nos Traz Que é a empatia Porque não é Que A pessoa Está em sofrimento Eu vou dizer Bem Ela não é vítima Ela está Colhendo o que plantou Então Deixa ela Eu tenho que deixar Conseguir A lei De justiça Não meus irmãos A gente tem que ter Empatia Pela dor No próximo E fazer Todo o bem Sim Fazer todo o bem Que não ficou possível Ele está em sofrimento Eu sou aquele Que pode ser O bálsamo O auxílio A palavra Que de repente Faz ele ter O estado E a solução Da sua dificuldade A gente tem Que Ser Sempre pelo bem Como a gente falou Aqui em blocos anteriores Uma ação no bem Cobra a multidão De pecados A fala agora anterior De Flávia Sobre a caridade A gente Enxugando a dor Do próximo A gente está enxugando A nossa Esquece da nossa É esse o convite também Do capítulo 5 Que não é porque É justo E é necessário Mas que eu vou ser motivo De virar as costas Fazer como Pilatos Lavar as mãos Pelo contrário Há sempre o convite A ação do bem E se eu estou Na condição ali De ajudar Eu tenho que ajudar Até mesmo Porque a gente Vive em sociedade Hoje eu posso ajudar Amanhã eu preciso Da ajuda de alguém E com certeza Eu gostaria Que alguém me estendesse A mão e me ajudasse Então por que Que eu não vou ser Aquela mão Que estende E ajuda alguém Que está precisando Achando que não A lei está seguindo A lei de justiça Mas a lei é de justiça Amor e caridade Exatamente E uma coisa Para a gente fechar É a gente pensar Que esse processo De espiritualização Nossa Ele não é Um processo individual Só Ele é um processo Coletivo Quer dizer A partir dessa humanização Que eu posso Construir essa espiritualização Porque não é A pessoa que vai Ficar meditando Sozinho A gente está vivendo Em sociedade É o homem no mundo É o homem Que está vivendo No mundo E que tem que Lidar com as coisas Do mundo Com essas dores Do nosso planeta De provas e expiações Então a gente Às vezes É intuído Muitas das vezes De dar uma palavra De ter um ouvido Porque a sociedade Está tão rápida Nas coisas E a gente Não para Muitas das vezes Para ouvir o outro Então são atos Pequenos Que não precisa ser Porque se a gente Ficar esperando também Ser seres perfeitos Para fazer a caridade Nós não vamos fazer nunca Né André? Então assim A gente inclusive Precisa praticar a caridade Para sermos Pessoas melhores Para ao ouvir Os relatos As dores dos outros Também Nos tocar Para a gente Aprender com isso E quanto a gente Não aprende Ouvindo o outro Ouvindo um outro Ponto de vista Então a gente Precisa realmente Entender as nossas dores Mas saber o que fazer Com elas E acho que esse capítulo Consegue Dar vários notes Né? Para a gente lidar Com isso Bem Como eu avisei No começo O capítulo Era Cumprido Era grande E assim Se alongou A nossa conversa Que a gente Estou no nosso tempo De tão boa que foi E a gente não percebeu Então Flavinha Eu gostaria de pedir agora Para a gente encerrar Tanto a nossa roda de conversa Como o programa Que você falasse Da sua casa espírita E convidasse Os nossos ouvintes E internautas A conhecer A sua casa espírita Bom Eu faço parte Da sociedade De estudos Espírita Fraternidade Que fica lá No recanto Dos Vinhais Né? Algumas pessoas Chamam ele Vinhais Velho Na rua Jericó Sem número Nós estamos Nós temos Vários trabalhos Lá Mas acho que O que a gente Tocou mais hoje Que é um ponto forte Do fraternidade Que é todo sábado A gente tem Um atendimento fraterno E tem um atendimento Físico e espiritual Ainda Não estamos Aberto ao público Agora por conta Da pandemia Estamos fazendo Um atendimento fraterno De forma online Né? E Mas estamos Já nos preparando Os trabalhadores Já voltando Para muito em breve Se Deus quiser A gente reabrir A nossa casa física Também É bom Que se fale Que durante a pandemia Toda Esse trabalho Aconteceu E foi um trabalho Muito intenso Porque a gente Imagina quantas dores Né? Como a gente Colocou aqui Do luto E de outras Enfermidades Também para além Da covid No meio Dessa pandemia E a gente Acredita que Com o atendimento Fraterno Que nada mais é Do que isso Que a gente Está falando Uma disponibilidade De ouvir o outro É muito importante Eu mesma Eu tive uma experiência Há umas três semanas De ao encerrar Um atendimento Que a pessoa Falou comigo Por mais de Quarenta minutos Que eu só ouvi Eu não falei Nada Eu só ouvi Por quarenta minutos E quando eu acabei De ouvir A pessoa Era chorando Em lágrimas E me agradecendo Muito por tudo Que eu tinha feito Para ela Eu falei Eu não fiz nada Eu só ouvi Mas esses atos Tão simples Da vida Que parece que Estão cada vez Mais difíceis Da gente Ter Então Todos convidados Quem quiser conhecer A nossa casa Em breve Estará aberta Mas a gente Tem um instagram Que é Sociedade De estudos Espíritos Fraternidade É S-E-E Fraternidade Todos estão convidados Nesse instagram Lá na bio Tem todas as nossas Atividades Tá certo Flavinha Minha querida amiga Muito obrigada Pela sua disponibilidade Sempre nos atendendo Com carinho E espero Que você está aqui Novamente Para nos ajudar A trabalhar Os diversos temas Esclarecedores Para a doutrina Eu estou sempre À disposição Agradeço a oportunidade De mais esse trabalho Também Divulgação Dessa doutrina Tão consoladora Para todos nós Forte abraço André Obrigadão E a você Querido ouvinte Muito obrigada Pela companhia De sempre Mas O programa acabou Mas continua A programação Na web rádio 24 horas por dia Todos os dias da semana Tanto na internet Como nos aplicativos E esse programa E todos os outros Estão disponíveis Na nossa página Da internet Siga a gente Acione este link Você sempre será avisado Quando tiver vídeo novo Que além de nos ouvir Você também nos assiste Paz e alegria a todos E até o próximo sábado Você ouviu O que é o Espiritismo Eu não tenho asas para voar Eu não tenho asas para voar Eu não tenho asas para voar Eu não tenho asas para voar